Quer dizer, você acabou de citar e de falar que vocês vão, através do projeto, fazer nessas cidades, principalmente o Nordeste, que é uma região também mais carente, a gente sabe disso, não é, doutor Marcelo? E sendo itinerante, como você falou, itinerante dentro de um ônibus, tudo, é por isso que eu queria entender um pouco melhor se realmente era gratuito ou você acabou de explicar que uma parte sim, outra não, né? Com a associação, a gente pretende criar um mecanismo de gratuidade até para, porque a associação nos vai permitir captar recursos com mais facilidade e também nos vai permitir, nós temos o chamado crowdfunding, que é uma metodologia muito utilizada nos Estados Unidos, que é o financiamento coletivo. Então, a gente vai poder receber doações e também, através de fornecimento de insumos, de produtos e várias outras situações, poder redirecionar ele que mais... Lembrando que 35% da população mundial tem algum tipo de alergia, ou seja, um terço da população mundial tem algum tipo de alergia, muita gente que tem processo alérgico. E, infelizmente, criou-se um mito em relação à alergia, que alergia era só a doença de rico. Porque, eu não sei se você sabe, Sérgio, existe uma teoria dentro da alergia, chama teoria da higiene. O que é a teoria da higiene? Quanto mais higiênico você for, maior a chance você tem de ter processo alérgico, porque você está recebendo menos toxinas bacterianas, menos poluição, menos coisas que, de certa forma, não induziriam uma resposta imunológica adequada, entende? Então, assim, isso é uma teoria que está muito questionada, essa teoria. É, porque você está dizendo que quanto mais limpo você for, mais, no popular, quanto mais limpo você for, mais você tem chance de pegar alergia, de ser alérgico. Exatamente. Então, tem muito tempo, ficou esse mito, né, no meio da comunidade científica e também isso acabou se refletindo nas autoridades, dizendo, ah, se alergia a doença de rico, não vamos investir no pobre. E o Brasil Sem Alergia, junto com as Santas Casas da Misericórdia, falando aqui especificamente aonde eu me formei, que a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, o professor Luiz Weber Bandeira, que é o chefe de serviço, que a Casa do Pobre, onde atende pessoas pobres, necessitadas, que realmente não têm condições de se tratar adequadamente, essas unidades sempre souberam que não é bem assim, entende? Que a grande maioria dos pacientes que nos procura são pacientes realmente necessitados, que precisam de uma atenção específica na área de alergia, que muitas das vezes moram em lugares que não têm um saneamento básico adequado. ou seja, lugares que, de certa forma, fossem contrários a esse mito, a essa assertiva de que alergia é doença de paciente rico. Então, de certa forma, a gente veio para tentar trazer essa metodologia, uma metodologia realmente que faz diferença na vida do paciente, que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico, que cria a memória imunológica, faz a produção dos chamados linfócitos interreguladores e também dos anticorpos bloqueadores, que é o uso da imunoterapia, das vacinas antialérgicas associado a um aconselhamento de controle ambiental e as medicações pertinentes, certamente, para o quadro do paciente alérgico. Música 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 Música